Fala meus amores! Estão tudo bem com vocês? Espero que sim! Meus anjinhos, hoje eu tô aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vai ensinando a fazer uma bolinha que tira do tétil. Gente, e ela fica desse tamanho, tem umas que fica mais grande, tem umas que fica desse tamanho mesmo. E para fazer essa bolinha precisa precisar de maisena. Um recipiente para você ir pôr, gente, é uma garrafa pet, como eu já usei. Rosna não, cachorro. Vai precisar de uma água, nada gelada, nada fria, de uma colher, de um recipiente e de uma bexica. Como aqui eu fiz duas já, gente, então sobrou essa. Aí para fazer, gente, você vai pegar o recipiente, uma colher e meia de... Uma colher, assim, gente, uma colher dessa. Uma olhada, tantinha assim, ó. Desce tanto assim, gente, ó. Tá vendo? Aí você vai pôr nos poucos a água. E, gente, eu esqueci de falar também, se você querer estar usando, é o... E, gente, às vezes você vai pôr na água, vai soltando, ela vai aparecendo uma bolachinha de nata muito dura, ó. Ó, olha que dura, gente, eu acho. Só que aí depois ela amolece, tá? Se eu for querer usar um funil, gente, pode usar. Quando eu sou muito desastrada, eu vou usar. Gente, olha aqui, olha que dura que é, ó. Só que aí você mexe, eu acho que tá bom, assim. Você mexe, eu acho que tá bom, gente. Aí você vai pegar e... É, eu acho que tá bom, só deixa um negócio. É, tá bom. Aí você vai pegar a garrafinha com o funil. E vai pôr. Como a bexiga, gente, é pequena, que eu não comprei da Grande, porque é onde eu fui e não tinha. Você vai colocar aqui, ó, no funil. Aí você pôs, gente, você pode pôr pra cá. Deixa eu beber um pouco dessa água. Aí, gente, você vai pegar a bexiga da cor que você deseja. Deixa eu tirar aqui. E, gente, vai pôr aqui, ó, na tampa da garrafa. No que você pôs, gente, você vai virar, segurando, gente. Vai correr pros lados, tá, putz? Que jovagem. Aí, gente, você vai girando e vai dando umas apertadinhas, gente. Senão não cai, tá vendo? Vai dando umas apertadinhas e já vai enchendo, ó. Vai dando devagarinho, gente, ó. Aí, gente, como eu vejo que já tá bom. Eu vou tirar isso, você tira isso daqui, ó. Daqui. Eu vou tirar e já volto. Voltando, meus amores. Aí, gente, ela ficou assim, olha. Aí, gente, se a gente não pôs e desceu todo o recipiente, aí você vai tirar aqui da pontinha da garrafa e vai amarrar a ponta. Assim, ó, amarrar. Normal, quando abarrar, quando deixa uma piscina, uma bexiga. Aí, gente, você vai apertar? Não, gente, vocês não sabem que... Olha, gente, parece uma coisa, ó. Ela gruda pra cima e demora um pouco pra voltar, ó. Aqui não dá pra mostrar, gente, ó. Tipo assim, ela gruda até aqui, tá vendo? Aí demora um pouco pra voltar. Aí, gente, ó. Ela vai num canto, vai em outro. É muito bom, gente. Não sei porquê, mas eu amei isso, cara. Agora, eu fico com isso aqui o dia inteiro, gente. Aí, eu fiz três. Três pra começar. Gente, uma dica. Aperta as três, se você tiver uma ou duas ou uma. Só uma já é bom. Imagina duas dessas. Aí, gente, como eu vou mostrar pra vocês. Aí, sabe aquelas redinhas que... Tudo furadinha, que vem laranja dentro ou abacate, essas coisas? No caso minha, foi aquela de laranja, que é essa grandona. Aí, você vai pegar, gente. Suja aqui. Foda-se. Aí, você vai pegar, gente, aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar a amarelinha, que eu fiz com a amarela agora, ó. A gente também apertou isso daqui. Gente, demora um pouco pra voltar, ó. Aí, você vai pôr aqui, gente. Vai apertar bem, ó. Tá vendo? Ó, vai erguer, gente. É muito legal. Eu erguei umas pontinhas. Super divertido, gente. Eu erguei umas pontinhas. Gente, é muito top. Olha isso. Parece algum bicho de pé que mordeu. Tem gente falando no WhatsApp que ele... Que não é pra pisar nele com chinelo, essas coisas. Gente, é muito foda, gente. Porque aí, ó... Ai, gente, ó. Tá vendo? É ergue, ó. E não é só com essa. Pra mim, provar pra vocês que não é só com essa, gente. Você deve tá falando. Ai, você põe alguma coisa pra erguer. Não, gente. É só vocês apertar, ó. Que ela ergue, ó. Tá vendo? Aí, tem também, ó. A branca. Ela ergue também. A branca. A branca foi menos. Só que é mais gostosa. Que ela tem menos. E aí, que faz mais, gente. Bolhona, tá vendo? Olha isso, gente. É muito fofo. Aí, você pode enrolar aqui e apertar, ó. Não dá pra enrolar e apertar. Porque vai ficar muito esquadradinho. Ai, gente. É muito fofo. Aí, você pode ir com a perna. Tô falando sem parar, gente. Que dá super certo. Então, foi isso, gente, meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Curte, comente, compartilhe com seus amigos, gente, hein. Quando Deus põe, venha fazer parte dessa família linda e mara que eu amo. Tá? Tchau. Fui.